E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui nesse canal com vocês. Eu cheguei no trabalho. Não mostrei pra vocês a faxinada hoje, porque foi muito correndo, foi muito rápido. A Bela chegou da escola. Olha como é que ela tá, gente, de óculos. Pra quem não sabe, a Bela usa óculos, gente. Só que ela aí dentro de casa, ela não quer usar, mas na escola ela usa. Ela usa pra leitura, ela usa quando tá vendo a televisão, que deveria usar em casa, mas às vezes não usa. Mas enfim, tá ainda maravilhosa da mãe, né? Vamos começar esse vídeo aqui. Olha, povo, eu tirei as coisas que estavam ali, ó, naquele dali. Botei pra cá, porque eu vou levar esse armáriozinho aqui lá pra sala. E vou mostrar pra vocês pra ver se vai ficar legal. Só que eu acabei bagunçando tudo aqui, né? Porque eu tirei tudo da Isabela. Vou jogar isso aqui fora também hoje. Vou jogar fora. Vou desentulhar essa casa. Vamos começar por aqui. Olha aqui, gente. A gente já colocou ali do lado, ó. Tá vendo? Agora eu vou chegar um pouquinho... Esse daqui a gente vai tirar pra botar ali. E o rec, eu vou chegar ali um pouquinho mais pra cá. E tentar acabar com aquela fiarada ali, ó. Enrolando, fazendo alguma coisinha pra ficar melhor ali. Aí quando a gente finalizar, eu mostro melhor pra vocês como é que ficou. E também vou terminar essa parte aqui, ó, de decoração. E essa parte aqui, essas coisas aqui, é que eu vou pintar. Tá vendo? Esse aqui é meu copo de vitamina que eu tava tomando. Aqui, ó. Comprei isso aqui, ó. Pra poder pintar as coisas que estão em prata. Pra pintar de dourado metálico. Tá vendo? Pra poder ficar nessa pegada. Eu não quero nada prateado. Eu quero as coisas douradas aqui em casa. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou pintar agora. Já até preparei aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um porta-vela, ó. Só que ele é prateado. Mas como eu tô querendo as coisas douradas, eu vou pintar ele. E vou pintar esse aqui que também é um porta-vela. Mas é um porta-vela diferente. Então vamos lá, meu povo. Vamos lá pintar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muma. 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 Tchau. Eu desmontei essa parede todinha. Aqui tinha tipo umas fotos, tinha um negocinho ali escrito família. E aí eu tirei tudinho, como vocês podem ver. E aí eu vou mostrar pra vocês onde que eu coloquei as coisas. Como pra essa parte aqui da sala, a gente foi mais pra tons, tipo assim, branco, pastel, mais clarinhos. Eu coloquei aqui, deixa eu virar. Eu achei que ficou bem, bem legal. Olha isso. Essa parte aqui, ó, gente, tinha esse espelho e a bordinha dele é toda preta e isso aqui em cima. Aí eu peguei a fotinho das crianças. Tá faltando aqui, que a gente tem que pegar mais e atualizar, que essas aqui já são antigas. E coloquei aqui, ó. Aí eu coloquei duas aqui e quando vim eu vou colocar as outras duas ali também. E aqui em cima eu coloquei esse quadrinho aqui, esse preto também que tava lá e esse. Então aqui ficou mais um tom preto e prateado, sabe? Porque pro lado de lá tá mais dourado, branco, por aí, entendeu? Mas é isso. Agora vamos continuar e fica até o final pra ver como vai ficar. Tô muito animada! Tchau! 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 Eu tô fazendo cupcakes, amor. É, a Bela tá fazendo cupcake. Quando ficar pronto, também eu mostro pra vocês. Mas agora eu vou deixar vocês vendo que eu vou mudar agora a parte da sala de jantar. Vou mostrar pra vocês o quadro lindo que eu comprei. Calma aí. Vou mostrar pra vocês logo o preço, ó. Tá vendo aqui? Mas tava com 40%. Olha, gente, que lindo que é. Tá vendo aqui? Ó. Aí vem com dois negócios pra vocês. Tá vendo como é que vai ficar na parede? Fica assim, ó. Tá vendo? E o quadro aqui no meio. E aí eu vou tirar tudo aquilo que tá ali e vou colocar ele. Vocês vão ver como é que vai ficar o resultado da sala de jantar e a sala inteira. Tchau, tchau. 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 E olha como ficou meu povo arrepaginado aqui na sala. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, ali ficou uma plantinha, uma decoraçãozinha aqui, esse cavalo que é lindo também, que eu ganhei da D. E essa outra decoração aqui embaixo eu botei porque eu não tinha nada pra botar, eu só deixei ela ali. Mas olha a decoração aqui do REC. Eu também amei. Ficou bem básico, ó. Uma palavra escrita abençoada aqui embaixo. Aí ali tá um passarinho que eu amo. Essa flor linda. Gente, eu amo essa flor aqui, ó. Esse vaso é lindo demais. Essa orquídea ficou perfeita. E combinou demais, ó, gente. Olha a cor dourada, tá vendo? Essa mesinha também, ó. Mesinha bem básica. Só pra poder apoiar mesmo a plantinha. Esse porta-retrato que eu comprei na garagem da D. Gente, ele é lindo, dourado. E tá com a foto. Que é uma foto que significa muito pra mim. Foi o último dia que a gente estava lá no Brasil. Se despedindo da família no Rio, no aeroporto. E a gente colocou assim, bem de frente aqui na sala. Que é uma parte muito importante da nossa vida. Nossa família. Então, ficou assim, ó. Essas decorações aqui também, gente. Eu já tinha. Aí eu coloquei. Mostrei pra vocês também que eu mudei aqui em cima, né? Esses quadros aqui, ó. Eu acho que ficou lindo demais aqui. Antes era bastante quadros que eu tinha ali com fotos, né? E a poltrona, a mesa e a luminária aqui. Mas aí eu tirei e deixei a parede mais livre. Tá vendo como é que ficou? Eu gostei mais. Deixa eu vir pra cá, pra parte de trás, pra vocês verem melhor. Tá muito aconchegante, gente. Tô amando muito essa sala. E tá bem assim, minimalista. Por quê? Porque só tem o sofá, a poltrona, uma mesinha ali, a decoraçãozinha aqui e acabou. Não tem mais nada nessa sala. Tá vendo? E esse cantinho aqui era o cantinho que vivia com as bagunças do Lucas. Que tinha sempre uma caixa azul ali com os brinquedos dele. E também tinha uma cadeirinha que a gente às vezes sentava pra botar o sapato. Na realidade, nem sentava. Eu só coloquei ali com aquela intenção e nunca que acontecia isso, né? E olha como é que ficou agora, gente. Ficou uma gracinha. Ó, botei essa caixa baú. Pra quando a gente precisar guardar alguma coisa. Ou um brinquedinho do Lucas, alguma coisa assim. Pra não ficar mais bagunçado aqui essa área. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Aqui eu mudei também. Aqui ficava uma outra porta cartas e porta chaves aqui. Aí eu botei esse daqui que eu achei que combinou mais. Porque aqui essa mesinha é preta, tá vendo? Combinou mais. Ele também. E ele é bem básico. Ali ficou um negocinho que já é da casa. Então eu não tirei. Deixei ali. Pendurei a bolsinha da Bela. Aí essa mesinha aqui, ó. Também é básica. Um abajuzinho. Uma florzinha. E essa caixinha aqui é uma caixinha de você colocar coisas dentro. Tá vendo? Então eu deixei aqui o óculos do marido. Porque ele sai pra trabalhar. Meu óculos, quando as vezes eu vou trabalhar. Eu vou pra algum lugar. Já tá aqui. Fica aquela caixinha aqui, tipo assim. De coisas que quando você sai e quando você entra. Ou você sai e você pode deixar alguma coisa aqui. Que é coisas do dia a dia. Sabe? Ficou bem assim, ó. Esse cantinho. Ficou muito bonitinho. Eu amei. Ficou bem aconchegante também. Cada coisa no seu lugar. Tá vendo? Não tem mais aquela bagunça que ficava. E eu espero que continue assim. E eu quero mostrar pra vocês o outro lado. Que é o lado onde tem aqui o piano. Tá vendo que a Júlia colocou as fotinhas. Ficava lá na outra parede aqui, ó. Eu gostei também. É foto da nossa família, ó. Aqui, ó. Minha família completa é essa daqui, pô. Vó. Esse aqui é meu irmão. É um irmão-filho. É o amor da vida da irmã. Meu filho Daniel. Ele chama meu marido de paizão, gente. Um dia vocês vão ver ele aqui com a gente. Nome de Jesus. Aí, ó. Ficou desse jeito. Tá vendo? Só tá esse dominó aqui que eles estavam com eles aí jogando. E deixa eu mostrar pra vocês. O móvel eu não joguei fora. Até minha mãe falou. Filha, não joga o móvel fora. Esse móvel é muito bom. Eu coloquei ele aqui, gente. E as crianças vão colocar as coisas deles de escola. Ali tem a mochila do Lucas. Aqui é a mochila da Isabela. Isso aqui a Isabela tem que guardar. Mas ela tá fazendo o dever. Ela deixou aqui. Mas eu vou mandar ela guardar. Aqui ficam as lancheiras. E aqui essas coisas. Aqui é a biblinha da Isabela, gente. Que bonitinha. Essas coisas aqui é pra Júlia colocar na parede. Por isso que tá aqui, tá, gente? Mas não vai ficar aqui, não. Aí, isso aqui é negócio de encher a bola do Tiago. Então, eles vão tirar essas coisas aqui de cima. Aí, aqui vai ficar assim. Eu ia até colocar uma plantinha aqui. Não sei se eu vou colocar, não. Vou ver. Porque eu não tô querendo ficar mutuando os lugares com cheio de coisa. Vou ver se eu vou deixar assim mesmo. Então, por enquanto, nessa casa, nós vamos ficar com esse imóvel nesse lugar aqui. Porque ainda não encontramos um outro lugar pra ele. Mas eu acho que ele vai ficar bem legal aqui. Porque ele já teve uma serventia boa. Que é guardar as mochilinhas das crianças, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o outro lado. Que também teve uma grande mudança. Que é a parte da sala de jantar. Deixa eu chegar pra esse lado aqui pra vocês verem melhor. Olha como ficou também a sala de jantar. Olha, gente. Ficou bem bonitinha. E a parede, ó. Não tem mais aqueles quadros. Um monte de coisas. Um monte de enfeite. Tá bem básica. Que é a pegada que a gente tá agora. Esse quadro aqui. Esse kit de quadro, gente. Eu amei. Vem esse quadro e essas duas decorações. Que tá se usando bastante aqui nos Estados Unidos. Eu gostei bastante. Vocês vão lembrar. Essa decoração aqui com essas velas. Ficava aqui, ó. Em cima da mesa. E eu até coloquei uns detalhes de Natal em volta dele. Eu gosto tanto dele. Que eu coloquei ele ali em cima. E coloquei a palavra família. Tá vendo? Então ficou bem assim, ó. Bem bonitinho. Combinou bastante, ó. E eu pintei ele de dourado. Tá vendo? A mesa ficou assim. Com esse detalhezinho aqui da bandeja de palha. Que tá se usando bastante. Aí coloquei a minha orquídea maravilhosa aqui. Que eu amo. Eu tenho essa orquídea aqui. Eu comprei. Eu comprei na Ross. É a minha primeira plantinha que eu comprei aqui. Pra enfeitar a minha casa. Eu tenho um carinho muito especial por ela. E esse outro lado aqui. Também tá lindo, gente. Mandei as crianças pedir, né? Pra as crianças organizarem aquelas duas sapateiras ali. Porque ali são dois organizadores. Eu uso como sapateira. Então eles tiraram os sapatos que não era pra estar ali. Ali só tem agora chinelo, croquet. São aqueles sapatos que eles usam no dia a dia. O tênis da escola. Então ficou bem organizadinho também. Ó. Botei uma plantinha. As duas fotos também que ficavam ali daquele ladro. Aí a Júlia botou aqui, ó. Tá faltando só mais duas. Que é a da Júlia e o do Lucas. Pra botar desse lado aqui. Eu tenho que comprar o porta-retrato que eu não comprei ainda. O pincel, meu povo. Ficou assim. Tá vendo a mesa? Tem esse porta-retrato aqui nosso. Da nossa família. Primeira vez que a gente tirou foto com o Mickey. Aqui a gente tava no Brasil ainda. Nossa cachorrinha Luna que ficou com a minha mãe. Essa foto aqui foi da fazenda de girassol que a gente foi. A gente colheu o girassol. A gente comprou o girassol. Coleu o girassol. Ainda colheu morango, gente. A gente tem esse vídeo no canal. Corre lá pra vocês verem. Ficou muito legal esse vídeo. E esse dia foi maravilhoso. Aí aqui tem algumas velas, né? Vocês sabem que eu gosto demais de vela. Pra deixar a casa bem cheirosinha. E tem esse reloginho aqui que a Júlia comprou. Bem vintage, tá vendo? Que bonitinho. Então aqui esse lado ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem legal também. Bem bonitinho. Ah, e eu organizei também as gavetas, tá gente? Aqui só ficou coisas mesmo que às vezes a gente precisa usar. Uma pilha, essas colinhas aqui, ó. E desse lado aqui ficou meus suplais. Que a gente usa no dia a dia. Mas ficou bem legal, né? Eu quero mostrar pra vocês como tá aconchegante essa casa, gente. Eu vou apagar a luz pra vocês verem. Eu vou apagar a luz pra vocês. 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 Nosso lar é muito precioso. A gente precisa valorizar esse cantinho. Cada cantinho que a gente tem. Essa casa aqui, como vocês sabem, não é minha. É alugada. Mas é o meu cantinho. É o cantinho que Deus deu pra mim e pra minha família. Eu vou cuidar com amor. Vou cuidar com carinho. Pra quando meu marido estiver aqui, voltar pra casa depois do trabalho. Ele tenha prazer de estar na casa dele. De voltar pra casa. Que os meus filhos amem voltar pra casa depois da escola. Que seja um lugar de refúgio pra eles. Que pra mim também, que sou a mulher da casa, que cuido da casa, venha a ser um lugar onde eu amo ficar. Onde eu amo cuidar. Porque a gente sabe que, às vezes, a gente tem um dia tão corrido, né? No nosso dia a dia. E a gente cuida de tudo. E menos daquilo que pra gente importa. Que é a gente. Que é o nosso lar. Acho que você pode se sentir motivado a cuidar do seu lar. Independente de como ele esteja. Se é um lar simples, se é alugado, se é comprado, se é... Entendeu? Independente. Cuida da sua casinha. Seja grata a Deus. E fiel a Deus. No pouco. Porque no muito ele nos coloca. E vocês viram que eu não gastei muito dinheiro aqui não, tá gente? Só que comprei um quadro mesmo da sala de jantar. Mas o resto aqui eu comprei uma latinha de jet da cor que eu queria. E pintei, reformei e ficou lindo. Então, esse vídeo é pra inspirar e motivar você a cuidar do seu lar. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Deixa dicas aqui dos tipos de vídeo que vocês querem ver aqui nesse canal. E vamos juntos. Beijo, povo. Até o próximo vídeo.